Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Scoop Daniel. Na verdade eu não sei se é Daniel ou se é Daniels. Tá escrito dos dois jeitos na internet inteira, eu achei escrito dos dois jeitos. Eu acho que é Daniel, não tenho certeza. Como sempre antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fraude, fuga, suicídio, abandono. Essa história é uma montanha-russa, então, ok? Vamos se preparar? Conseguir? No ano de 2007, Royal Daniel, mais conhecido como Scoop, vivia em Breckenridge, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele era advogado, dono da própria firma, conhecido por todos os grandes empresários da cidade. Breckenridge era uma cidade turística com muitos resorts de esqui. Scoop conhecia todos os empresários desses resorts. Porém, estranhamente, a maioria dos seus clientes eram brasileiros. Isso foi o que mais me chamou a atenção. A maioria dos clientes do Scoop pertenciam à indústria metalúrgica no Brasil. Isso foi tudo que eu encontrei, mas eu fiquei assim... Não sei. Estranho, né? Eu também acho. Ok. Scoop era meio que uma personalidade na cidade. Ele participava de muitos eventos de caridade. Ele ficou conhecido também nessa área por ser um homem muito rico. Advogado de muito sucesso, que gostava de esbanjar e que doava o seu dinheiro pra caridade com frequência. O edifício empresarial onde ele trabalhava era um daqueles lugares com várias salas que eram alugadas por pessoas diferentes. Então, no mesmo prédio, tinha um banco, uma estação de rádio e o escritório de advocacia do Scoop. No dia 26 de abril de 2007, o Scoop teve uma manhã normal no escritório. Às seis da noite, ele foi a um leilão de caridade com a namorada. E ele pagou drinks pra vários amigos, como sempre, ele esbanjou naquela noite. E ele também gastou 500 dólares em itens do leilão de caridade. O Scoop voltou pra casa dele com a namorada e tudo parecia estar super bem. Na verdade, naquela noite, ele ofereceu pra ela uma chave da casa dele. E como algumas roupas de inverno, roupas caras. E ela achou aquilo meio estranho, porque não era um dia de comemoração. Era um dia diferente. Mas, né, ficou feliz, né? Era meio que um presente pra ela, mostrando como ela era especial. E ela ficou feliz com isso. No dia seguinte, no dia 27, ele deu carona pra ela até a casa dela, antes do trabalho. E aí, ele desapareceu. Ele foi pro escritório naquela manhã. Como sempre, ele mandou as suas informações pro pessoal daquele leilão. Pra que os itens fossem pagos. E pra que ele pudesse receber pelo correio os itens que ele ganhou no leilão. Ele fez café, ele pagou o salário da sua secretária. E aí, ele sumiu. O cara sumiu. Seu cachorro ficou no seu escritório. E o seu café da manhã ainda estava na mesa. Uma careca de café preto. E um potinho de aveia pela metade. E sim, ele levava o cachorro pro trabalho. Ele era o dono da empresa. Ele podia fazer o que ele quiser. Ele levava o cachorro pro trabalho. E o cachorro ainda tava lá. Então, os colegas decidiram esperar, né? Tipo, ele deixou o cachorro aqui. E o café da manhã, então ele provavelmente teve uma emergência. Precisou sair correndo. Vamos esperar. Vamos ver se ele volta. Mas ele simplesmente nunca voltou pro escritório. O carro dele ainda estava no estacionamento. Mas ele não telefonou. Dizendo que tinha um imprevisto. Ele não mandou um e-mail. Nada. Então, o pessoal começou a ficar preocupado. O locutor de rádio que dividia o prédio com o escritório, né? Disse que viu o Scoop naquela manhã fazendo café na cozinha do prédio. O prédio inteiro dividia a mesma cozinha. E ele disse que ele parecia um pouco distraído. Mas nada fora do comum. Ele simplesmente só não tava bem aqui, sabe? Parecia preocupado com alguma coisa. No fim daquele dia, o pessoal resolveu chamar a polícia. Policiais notaram que aquilo era uma cena bem estranha, né? Um advogado responsável simplesmente deixou o seu café da manhã e o seu carro e desapareceu. Podia ser algum tipo de sequestro, né? Ainda mais porque era um cara bem rico. Uma equipe foi enviada até a casa dele. Ele não estava em casa e ela estava intacta. Não havia nenhum sinal de que ele ia viajar. As malas que ele costumava usar pra viajar ainda estavam guardadas. Seus documentos, tava tudo lá. Não tinha nenhum, literalmente nenhum sinal de que o cara planejava viajar. A namorada também não sabia onde ele estava. Então, os policiais decidiram colocar uma equipe de busca pra procurar pelo Scoop. Considerando que ele já era um cara ali dos seus 50 anos. Ele podia estar machucado, podia ter sofrido um acidente, podia ter sido sequestrado. Nunca se sabe. Outra coisa que eles fizeram foi checar as câmeras de segurança na entrada do prédio. Que mostrava o Scoop chegando no trabalho às 5 e meia da manhã. Porém, ele não é visto saindo. Então, acredita-se que ele saiu ou foi forçado a sair pelos fundos do prédio. O que é bem perigoso. Porque atrás daquele prédio tem um rio. Um rio... Atrás daquela rua toda tem um rio gigante. É tipo um penhasco que dá pra um rio que fica atrás daquela rua. E não tinha câmeras lá atrás. É. Rastreando o celular do Scoop, foi descoberto que ele fez uma ligação pra emergência. No fim da rua onde ele trabalhava, naquela noite. Depois do seu desaparecimento, a ligação durou poucos segundos. Nada foi dito. Foi bem esquisito. E então, com isso, os investigadores começaram a chegar mais perto da teoria de que aquilo foi um sequestro. A empresa que realizou o leilão na noite anterior também entrou em contato com a polícia quando soube do desaparecimento. Porque, aparentemente, as informações enviadas pelo Scoop naquela manhã pra pagar pelos itens era falsa. Ou, pelo menos, não estava mais funcionando. Se as informações do banco dele ou do cartão foram alteradas, foram alteradas naquele dia, não estavam funcionando. Que também deu a ideia de que ele podia já estar sendo ameaçado quando mandou aquela mensagem. Investigando mais, os policiais descobriram que o Scoop tinha uma esposa no estado de Washington. E oito filhos. Ninguém sabia dessas pessoas. Simplesmente, ele cortou laços com essa família nos anos 90, por algum motivo. E ninguém sabia que ele tinha família. Essa esposa disse que nunca se divorciou dele, nem nada. Ele nunca mandou papéis de divórcio. Ele simplesmente entrou no carro um dia e foi embora. E abandonou todo mundo. Nunca mais voltou. O que começou a fazer os policiais pensarem que... Será que ele faria isso de novo? Será que ele simplesmente sumiu de propósito? Do nada? Porque, literalmente, não tinha nenhuma evidência de que ele tinha planejado aquilo. Então, vasculhando melhor o escritório do Scoop. Papéis sobre pensão e outras dívidas estranhas que ele tinha começaram a surgir. Aparentemente, não tinha todo esse dinheiro que dizia ter. Ele não era tão rico quanto dizia ser. O banco dele confirmou que ele estava com o nome sujo. E que ele tinha um péssimo histórico de empréstimos. Diferentes contas bancárias. Transferências aleatórias. Muitas dívidas. O cara roubou dinheiro de muita gente. Agora, ele não era mais um cara desaparecido. Ele era procurado por crimes de fraude e lavagem de dinheiro. E não, você deve estar se perguntando se ele usava ainda seus cartões de crédito. Ainda acessava essas contas de banco com dinheiro roubado. Não, ele não usava mais nenhum cartão de crédito. Desde o dia em que ele desapareceu. Enquanto policiais procuravam pelo Scoop, mais e mais clientes foram aparecendo. Relatando perda de valores por causa do Scoop. Alguns disseram que ele provavelmente fugiu pro Brasil. Terra de ninguém. Já que ele tinha tantos contatos com empresas aqui no Brasil, né? Ou pelo menos ele dizia ter muitos contatos com empresas aqui no Brasil. Será, gente? Que ele veio pra cá? Fugiu pro Brasil? Bom, quatro anos depois. No dia 7 de dezembro de 2011. Um homem foi preso tentando atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Sem a documentação adequada. Era ele. Era o Scoop. Ele foi direto pra cadeia e todo mundo queria saber onde ele estava, né? Como ele conseguiu desaparecer desse jeito? O que que aconteceu? Scoop disse que naquele dia ele tava muito estressado. Ele saiu do escritório andando pelos fundos. E ele só queria respirar um pouco. Ele tava muito estressado. Ele não queria trabalhar. Ele precisava de férias. Ele não aguentava mais. E ele disse que literalmente não tinha nenhum plano. Ele só queria andar um pouco e pensar na vida. Então ele passou o dia inteiro fazendo isso. Andando por aí e pensando na vida. Ele não queria trabalhar. O dia passou. E ele começou a pensar em cometer suicídio. Foi aí que ele ligou pra emergência. Ele realmente ligou pra emergência do celular dele naquela noite. Porque ele tava pensando em suicídio. Ele deixou tocar. Alguém atendeu. Ele mudou de ideia. Desligou o celular. E jogou no lixo. Ali mesmo onde ele tava. E aí ele decidiu ir embora. Ele usou o dinheiro que tinha na carteira pra viajar pro México. Ele também jogou fora seus cartões de crédito. Chegando lá. Ele começou a vida nova. Foi isso. Ele decidiu começar a vida nova no México. Ele conseguiu um emprego. Escrevendo artigos pra um site. Assim. E conseguiu morar em um lugar confortável. Não tão confortável quanto. Como ele vivia nos Estados Unidos. Ele não era rico. Nessa sua nova vida no México. Mas era confortável. E ele tava feliz. E era isso. Ele disse que nunca parou pra pensar. Que alguém podia estar sentindo falta dele. E o pessoal tava tipo. Tá aí você tinha namorada. Você tinha vários amigos. E você não ia avisar ninguém. E ele foi tipo. Eu não achei que as pessoas fossem sentir minha falta. Eu só fui. Gente. Eu fico muito impressionada com essas pessoas. Que simplesmente conseguem as coisas. Simplesmente. Conseguem. Assim. Tipo. Eu jamais teria. A ideia. Ah. Eu vou pra um lugar do nada. Lá eu me viro. Lá eu arranjo um emprego. Lá eu vivo em qualquer lugar. Ah. Eu vou. E tá feito. Tipo. Ele não planejou. Ele não tinha documento. Ele só tinha o dinheiro na carteira. Pegou um ônibus. E foi pro México. Eu não sei. Eu não sei como tem gente que consegue. Eu não sei. Mas quatro anos se passaram. E ele decidiu voltar pros Estados Unidos. E foi preso. Scoop se declarou culpado. De duas acusações. De fraude. E lavagem de dinheiro. Tinha bem mais acusações contra ele. Mas se declarando culpado de duas. Ele conseguiu se livrar do resto. Aparentemente. Mais investigações foram feitas. Agora com a cooperação dele. E foi concluído que ele devia mais ou menos 500 mil dólares. Pra diferentes pessoas. Empresas. O banco. A pensão pros seus oito filhos. Que ele abandonou. Nos anos 90. Etc. No dia 19 de abril de 2012. Royal Daniel. Foi sentenciado a 12 anos de prisão. O que é o suficiente. Considerando a idade dele. Que ele já tinha mais de 60 anos. Vai dar um jeito de pagar a todo mundo. E é isso pessoal. Essa é a história de hoje. Cara. Simplesmente. Ah. Eu tô tendo um dia ruim. Eu tô estressado. Eu não quero trabalhar. Acho que eu vou morar no México. E foi. Como sempre. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E por se inscrever no meu canal. Muito obrigada. Poliana Alves. Alessandra Roque. E Diego Novaes. Por serem membros do meu canal. Muito obrigada pessoal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. E se você gostaria de dar uma gorjeta. É só clicar no coraçãozinho com o cifrão dentro. Muito obrigada pra todo mundo que tem me dado gorjetas pessoal. Vocês são incríveis. Eu sempre digo isso. Vocês são muito gentis comigo. De verdade. Muito obrigada. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo até o final. E eu vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.